Se tem uma coisa que eu odeio e que eu acho que é extremamente nociva pro mundo do entretenimento é a cultura do hype. Pra quem não sabe, hype é a promoção extrema de uma ideia, pessoa ou produto. É o tipo de coisa que tá todo mundo falando sobre. Já o termo hypado indica o estado de espírito de estar eufórico, ansioso, empolgado ou na expectativa sobre algo. É só ver a quantidade de trailers e teasers que são lançados o tempo todo. Eu lembro que quando lançaram Star Wars 7 eu fiquei num hype absurdo porque eu sempre fui muito fã da série e ia ser a primeira vez que eu ia poder ver no cinema. E aí eu comecei a ver todos os trailers e teasers que lançavam. Chegou um ponto que eu já tinha assistido pelo menos uns 20 minutos do filme sem nem ter ido assistir o filme ainda. E isso não é bom, não é saudável e além de ver os trailers eu ainda vi a gente comentando sobre os trailers. Então quando eu fui assistir o filme eu perdi muitas surpresas. Surpresas essas que os meus amigos que não são tão fanáticos e que não ficaram tão hypados tiveram ao ver o filme sem ter a expectativa que eu tive. É só ver a quantidade de jogos de qualidade extremamente elevada que são execrados pelos jogadores simplesmente porque não eram tão bons quanto o trailer vendia. Eu acho que o exemplo mais recente é Cyberpunk 2077 que foi vendido como a revolução do gênero mundo aberto. E no final só era um jogo bem legal que acabou sendo lançado às pressas e cheio de bugs pra surfar na onda do hype. O resultado foi uma onda de críticas e uma desvalorização absurda das ações da empresa que o lançou. Eu não cheguei a jogar esse jogo, mas um amigo meu jogou e ele achou muito bom. Ele disse que o jogo tá longe de ser ruim, mas também tá longe de ser o que foi prometido. E tá aí o problema da cultura do hype. A gente acaba julgando um produto não pela sua qualidade e sim pensando se ele vai satisfazer as nossas expectativas. Até que faz sentido por parte dos grandes estúdios hypar as produções porque é dispendido ali uma grana absurda. Então quando você gasta milhões com uma obra, o mínimo é tentar recuperar isso com muita publicidade. Mas isso é uma faca de dois gumes. Ou isso vai te salvar ou isso vai acabar com o seu produto. Outro problema do hype é quando ele não é gerado pelas empresas e sim pelos fãs. Quanta gente já odiou filmes e séries simplesmente porque a teoria deles não se concretizou no final. Quando você vê o número de canais que ficam fazendo teoria sobre o final de tal obra, você acaba se assustando quando você percebe que o público já não tá mais levando aquilo como teoria e sim como um fato. Eu mesmo já caí nisso. Se o próximo filme do Homem-Aranha da Marvel não tiver o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, eu vou ficar muito puto, mesmo que o filme seja bom. Tá entendendo a loucura que é isso? E eu tô falando disso por um motivo. Recentemente saiu um trailer confirmando a produção de Stone Ocean, que é basicamente só uma foto da Jolene. E com isso pra vocês. Eu sei que foi um vídeo bem curtinho, mas era uma coisa que eu achei relevante de ser dita. O vídeo do Cowboy Bebop ainda tá sendo produzido porque eu tô dando meu sangue nele. E é meio irônico eu falar sobre isso num vídeo sobre hype, mas é verdade. O próximo vídeo vai ser sobre Perfect Blue porque eu assisti no fim de semana e eu amei. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.